Acabei de receber a informação de Dede que o Mota já está aí e aí está o Mota com esta sua bela camiseta preta e vai participar com a gente aqui do programa Pânico e podemos já começar a... Alta, você falou uma pauta boa, a pauta da arma lá. Então Mota, deixa eu perguntar um negócio pra você agora, porque a gente não domina muito, né? A gente não domina muito. Quanto a gente tinha de criminalidade, de morte no Brasil, qual era o número de mortes? Era 70 mil por ano, era isso? O recorde foi em 2017, Emílio. O Brasil bateu 65 mil homicídios. 65 mil homicídios que nós tivemos em 2017. 2017. Esse ano aqui, já tem desse ano ou não? Não, o último número que a gente tem é o de 2021, que foi de pouco mais de 40 mil. 40 mil, ou seja, caiu muito, caiu muito no governo Bolsonaro. É, essa queda começou em 2018, se acelerou no governo Bolsonaro, no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, houve uma queda de 25% no número de homicídios, no primeiro trimestre, pra você ter uma ideia, né? E essa queda continuou, depois no meio teve uma pequena subida, depois continuou a queda. E é uma diferença aí de 25 mil pessoas, 25 mil vidas salvas por ano. É, que é um número considerável, né? Se você for pensar. Só que agora vão mudar tudo. Porque agora não vai ter mais arma, vai tudo por... E disse que os caras vão bater na casa das pessoas pra pegar a arma que já comprou no... É isso que vai acontecer? Xi Jinping, pô? É. Emílio, a coisa mais importante pras pessoas entenderem, é que quando se fala disso tudo, né? De controle de arma, de tomar as armas de volta, se está falando das armas legais, aquelas que foram compradas... Exato. Depois, verificação de antecedente, né? Você tem que ter endereço fixo, você tem que provar que tem emprego, que nunca cometeu um crime, você tem que pagar várias taxas. Eu não sou cá, que não tenho arma em casa, mas eu sei que pra determinado tipo de posse de arma, você tem que ter até a sua casa inspecionada pra verificar se tem lá um cofre, né? É, apropriado pra guardar. Então, é dessas armas que esse pessoal está falando. Eles não estão falando das armas dos traficantes. Exato. Sim. Podem ser vistos, né? Em qualquer vídeo na internet, é só procurar ali, tem fartura. Aconteceu agora que a... Acho que semana passada rolou um vídeo, tem um baile famoso, eu não vou falar o nome aqui pra não me colocar em mais complicação do que eu já tô. Mas tem um baile famoso numa comunidade do Rio de Janeiro, que é frequentado pela Fina Flor, da Garotada da Zona Sul, e em todos esses bailes, o hábito dos traficantes do local é dançar segurando as suas AR-15, AK-47, seja lá o que for, pro alto. Não é dessas armas que esse pessoal está falando, hein, gente? Não vamos confundir, porque ninguém vai lá no Morro do Alemão, nem na Pedreira, nem no Chapadão, nem na Maré, ou aí em São Paulo. Quais são as quebradas aí, perigosas aí de São Paulo? Tá, tem um monte. Jardim Ângeles, tá perfeito. Bela Vista. Ninguém vai nesses lugares recolher armas. Lá quem manda, quem manda lá é o tribunal. Vila Olímpica. O tribunal que domina essas áreas aí. Nem chego lá, nem passo. Exato. Então, quando se fala nessa história de recolher armas, eles não estão falando das armas dos traficantes. Essas armas dos traficantes, elas entram no Brasil por contrabando. Isso é um dado conhecido por qualquer pessoa que estuda minimamente segurança pública, né? Mas o que se divulga é uma versão mentirosa de que as armas dos colecionadores vão alimentar o crime. Isto é mentira. Eu só vou ler pra vocês aqui, ó. Esse dado está no meu livro, vou aproveitar e fazer um jabá, a construção da maldade de janeiro de 2016 a julho de 2019, ou seja, pouco mais de três anos, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu nas mãos de criminosos 48.656 armas. Vocês têm algum palpite sobre quantas dessas armas haviam sido compradas legalmente e desviadas para o crime? Não tenho ideia, Mota. Então eu vou dizer, 11 armas entre 48.656. Isso dá 0,022%. Ou seja, é inexistente esse fenômeno que dizem, né? Que as armas dos colecionadores, dos atiradores, vão, são desviadas para o crime organizado. Isso não existe. Isso é apenas uma narrativa usada para justificar uma posição que é ideológica. Essa turma não admite um cidadão de bem armado. E aí existem várias possíveis explicações por que eles não admitem isso. Mas o fato é que nos últimos 40 anos se vem diminuindo as punições para criminosos violentos, vem se tornando mais fácil colocar criminoso violento na rua. Isso, Emílio, é uma estratégia de doutrinação cultural. Vocês talvez se lembrem, eu não vou entrar em detalhe também para não complicar a situação de ninguém, mas alguns anos atrás uma apresentadora no seu programa de TV contou um caso, um caso que ela inventou lá na hora, que era que chegava na emergência do hospital um traficante e um policial, ambos baleados. E a pergunta dela era, quem é atendido primeiro? E aí ela pediu para os convidados que estavam ali, artistas, intelectuais, gente fofa, para eles ficarem ou em frente da palavra traficante ou em frente da palavra policial para escolher quem deveria ser atendido primeiro. Vocês sabem, a maioria das pessoas se lembra disso, né? Que a maioria dos presentes ali achou que o traficante deveria ser atendido primeiro na emergência do hospital. E o resultado disso foi o vídeo que vocês mostraram aí, né? Do repórter comovido. Repórter chorão. Isso. Repórter emocional. Repórter chorão. Então, mas o repórter, eu acho que não é nem sacanagem do repórter. É o que ele sente mesmo. Ele está triste porque um bandido morreu. Não, não é não, Emílio. Deixa eu contar outra história agora. Você acha que não? Não, eu acho que é que... Porque ele está ao vivo aqui. Ele está triste, verdade. Ele ficou triste. Ele não quer que o bandido continue na sua profissão de bandido. É, a semana passada, eu postei nas minhas redes sociais, e falei sobre isso no meu canal do YouTube, porque as pessoas não sabiam direito quem era o Flávio Dino. Aí eu lembrei, olha, o Flávio Dino, ele foi governador do Maranhão. E quando ele era governador, lançaram lá no Maranhão um projeto sensacional, tenho certeza que vocês vão amar, que era ensinar artes marciais aos criminosos presos nos presídios do Maranhão, né? Ou seja, o sujeito é preso por assalto, agressão... Exatamente. E sai faixa preta. Sai faixa preta. Não é sensacional a ideia? Maravilhoso. Já pode competir nas Olimpíadas no Brasil. Dá um armlock. E ainda treina na moçada, pra aprender bem, ele manda pra moçada. Treina na vítima. Isso. Só falta dar também pro cara aula de tiro, né? Pra ele sair já com o pacote completo. Mas o mais inacreditável é isso, gente. Eu publiquei isso nas minhas redes sociais, achando que a notícia era autoexplicativa. Vocês não acreditam, mas é verdade. Eu fiz um print e publiquei nas minhas redes sociais, entrou uma pessoa dizendo o seguinte, olha, eu já dei aula de artes marciais pros presos, e no início realmente houve certa resistência por parte lá dos guardas, mas depois o projeto foi muito bem aceito e pediram até pra expandir. Aí eu fiz um comentário pra esse comentário. Eu perguntei pro cara, vem cá, você teve chance de conversar com as vítimas desses criminosos que você deu aula de artes marciais pra eles? Você por acaso deu aula também pras vítimas? Ou você perguntou às vítimas? É porque as vítimas, vamos sempre lembrar, né, elas são esquecidas pela justiça brasileira. Mas as vítimas são as pessoas que foram esfaqueadas, baleadas, estupradas, ou tiveram a sua casa invadida. E aí eu perguntei pro cara, você deu aula pras vítimas? Ou você foi... Porque quando eles, essa turma, cria essa narrativa, é essencial que eles tirem a vítima da história, né? Você repara que o repórter chorando pela morte do bandido, ele pensou na família do bandido. Isso. Mas em nenhum momento ele falou da vítima. Ele não contou o que que tava acontecendo ali, né? Se alguém tinha sido agredido. É por isso, Emílio, que no Brasil existe o auxílio reclusão. É uma coisa inacreditável. Se o sujeito tivesse sido contribuinte do INSS por 90 dias, e ele for preso porque cometeu um crime, a família dele recebe o auxílio reclusão, que é um valor maior do que o salário mínimo. E aí quando eu falo disso, as pessoas falam, pô, Roberto, mas você não tá sendo justo, porque o dinheiro, na verdade, vai pros familiares do criminoso. E aí eu sempre faço a mesma pergunta, né? E os familiares da vítima, companheiro? Quem é que está cuidando deles? Cadê o auxílio vítima, né? Então isso tudo é uma coisa ideológica. Ô, Mota. Ô, pois não. Não, na questão eu ia falar até do... Eu ia perguntar pra você do plebiscito. Vai lembrar um pouquinho, né? Daquele referente de 2005, que 63% do povo votou a favor de ter arma. Ia perguntar como é que funcionaria legalmente, se existe ainda essa palavra, da retirada das armas de hoje, do cidadão. Como é que funciona? Não me faz pergunta difícil, porque como é que funciona legalmente, eu acho que essa é a menor preocupação dessa turma. É, não tem. Só na caneta. O Xi Jinping vem pra cá ter aula. Ah, tá vindo agora. Lá no Supremo. O Xi Jinping vai mandar uns emissários. É o Senai do Xi Jinping. Agora pra aprender como é que funciona esse negócio. Mas, ô, 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 Mota, você sabe que é engraçado? Porque eu não vejo maldade também no repórter. Não. Tem a imagem do repórter aí pra gente passar de novo? Muita tela e o repórter. Mas, Emílio... Então, vamos avaliar o repórter. Uma comoção muito grande, né? A gente fica triste porque, querendo ou não, é um ser humano que morreu. Não cabe a gente, né? Eu que sou jornalista julgar. Inclusive, me doeu, sabe? Ver a família desse bandido chorando aqui. A gente fica consternado porque, segundo a polícia, né? Eles chegaram aqui e quando deram de cara com o corpo, houve uma comoção muito grande, né? A gente fica triste. Então, ele tá triste, tudo bem. A gente tá vendo... E tá vendo que é um cara legal. Esse repórter deve ser um cara legal. A questão da família do cara. Então, mas aí que eu digo pra você. É o jeito que o cara colocou a entrevista. Porque, porra, dentro do carro do cara tinha arma. Bandido, é. É, bandido. O cara é bandido. Foi o jeito de explicar pra quem tá assistindo. E aí você fica comovido também. Porque todo mundo tem família. Não, a família do cara... Então, mas eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Como é que essa... A narrativa que vocês falam tanto que é narrativa. Narrativa. Como é que essas narrativas, elas surgem e nos engabelam? Posso complementar também? Não. A pergunta? É para o Mota. Para o Mota, para o Mota. Ah, pode, pode sim. Não, porque eu acho, Mota, e eu queria ouvir você sobre isso. Acho que a origem disso, ela começa na academia. Ela começa nas universidades. Demais. Que a vitimização do bandido começa no ambiente universitário, nos think tanks, nas ONGs que fazem as estatísticas. É por aí que começa o problema. O repórter, ele é como se fosse uma vítima desse ambiente de hegemonia cultural. E por isso que ele fica comovido, porque ele não entende nada a respeito disso. Marco, eu concordo com você parcialmente. Essa doutrinação, na verdade, hoje ela começa no jardim de infância. Sim. As crianças já começam aprendendo que o criminoso é um pobre coitado, que a culpa é da sociedade. Se a sua família foi assaltada, a culpa é do seu pai, que tem muito... Que ostentou. Tem tanta gente que não tem, né? E essa doutrinação, Marco, hoje chega nas academias de polícia militar. Eu tenho policiais amigos por todo o Brasil. Hoje faz parte do currículo dos policiais brasileiros a aprenderem um monte de troço que é lixo ideológico. Agora, por que eu não tenho pena desse repórter? Ninguém é obrigado a ser jornalista, né? Ou existe essa obrigação já de cumprir um tempo como jornalista. A responsabilidade de um jornalista é muito grande. Primeiro você seleciona que notícia que você vai trazer para o ar, né? Depois você tem a obrigação de se informar sobre aquela notícia e trazer os fatos. E se você vai dar opinião, você diz, essa é a minha opinião, né? Mas os fatos estão aqui. Veja só. Vamos pensar no que esse repórter não disse? Ele não disse qual era o histórico desse criminoso. É. Ele não disse se esse cara já cumpriu pena várias vezes, ou quantas vezes ele já foi preso. Boa. Ele não diz os crimes que esse cara cometeu. Não sei se algum de vocês já foi alguma vez numa presidiária, né? Num presídio. É, não. É, eu fui, a primeira vez que eu fui, você sabe que é o... Você fica chocado, né? Você chega numa presidiária, está todo mundo lá preso, os seres humanos, em celas. Mas as celas nunca são do tamanho que deveriam ser, né? Lógico. Porque tem um grupo de ativistas que não deixa se construir prisão no Brasil. E aí você fica chocado. Você fala, caramba, qual é a sua primeira reação? Imagina se fosse eu, né? Preso numa cela dessa, durante o dia inteiro, durante anos. E aí sabe como é que você supera essa sua reação? Você pergunta, por que que aquele cara ali, esse que está aí com o braço para fora, Por que que ele está preso? Aí você escuta, deu um tiro na cabeça de um pai de família para roubar um celular. Por que que aquele outro ali está preso? Abuso de criança. Você imagina qual é a pena que sofre uma criança que é abusada na infância? É uma sentença perpétua, né? As pessoas têm coisas como essa que as vítimas não superam. Nunca, nunca. Onde, no meio jornalístico brasileiro hoje, você tem, dada para a vítima, a mesma atenção que se dá para o criminoso. É muito raro isso. Então, esse repórter, eu acho que ele está parcialmente desculpado, Porque ele é, sim, mais um subproduto dessa maquininha de ideologização que tomou conta do ensino, Tomou conta da grande mídia, tomou conta do entretenimento, né? Mas, se você é jornalista, se você é repórter, você tem uma responsabilidade enorme. Então, não dá para se esconder por trás dessa desculpa, não. É, eu acho perfeito isso. E eu gosto de apontar, só para deixar bem claro, né? Eu falei exatamente nesse sentido que o Mota colocou. Qual o sentido? Não, é subproduto da guerra cultural. Porque hoje você vai em qualquer lugar, né? O bandido é bandido, porra. Não, mas eu estou falando do Mota, o jornalista. O repórter se emocionou. Não, não, é então. Ele está ao vivo. Mas deixa eu falar, ele está ao vivo. Ele se emocionou com o vídeo. Vamos ser sincero aqui também, que ele está falando da família. Ele não está falando do coitadinho do bandido. Não, 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 ele fala que não pode julgar, é um ser humano. É um ser humano bandido, porra. Não, mas eu acho que a emoção do cara ali é de ver a família. É a família. Mas ele narra isso também. Mas eu concordo com o Mota, que ele não falou o que o cara fez. Histórico. Quantas famílias ele também não deixou na mesma situação que esse repórter viu a dele. Que ainda nem foi escolha do cara, né? É, pois é. Então, vou fazer um break para a rede, já que vocês estão muito... Calma, calma, calma. Até não. Calma, Mota. Eu vou fazer um break. Põe o Datena lá, ó. Põe aí, velho. Põe os bandidos pegando o celular, olha o tamanho dos caras lá. Põe na tela aí, velho. Isso ninguém mostra. Vai lá. Isso ele não mostra. Não, não, não precisa. Não precisa se dar tela. Põe na tela aí, ó. Põe lá que passou no seu... Vamos lá. Qual é o número? O número é... De número 7. O número 5. Número 5. Põe na tela. Esses caras não mostraram lá, ó. Só mostrou lá o... Coloca o 5 aí na tela. Põe o 5 aí, ó. Ó o 5 lá, ô Mota. Pasta Azul e Azul. Isso é em São Paulo, hein? É. Isso é em São Paulo. Olha o que os caras fazem, ó. Você quer ver os coitadinhos, ó. Que dê? Demora pra caramba. A polícia civil soltou um alerta que no final de ano aumenta ainda mais o número de celulares, bolsa... Olha o que os caras fazem, ó. Olha o que eles fazem, ó. Olha o tamanho desses caras, ó. Olha lá, ele vai embora lá. Na mão, né? Uma naturalidade. Na mão, olha lá, ó. Eles quebram o vidro, eles pegam o celular e saem com... Olha o tamanho desses caras. É tudo coitadinho. É só pra comprar uma cervejinha. Aí, olha, ó. Olha lá, ó. Tem um senhor lá. Olha lá o senhor. Passou pelo senhor. Olha o que vem. Olha o que vem agora, Mota. Quer ver o que vem? Dá uma ligada. Dá uma ligada à turma que vem, ó. Olha lá, ó. E vem de banda. Estão tudo ali esperando os trouxas. E sai andando. O trânsito já é uma porcaria em São Paulo. Aí eles vêm, arrebentam o vidro. Arrebentam o vidro do carro, pegam o celular do coitado e saem correndo. Olha aí, ó. Tudo tem família aí também. Pois é. É, tudo tem família. Tem mãe, tem pai, tem tudo. Olha o derrite aí, ó. Derrite. Você vai pegar essa bucha agora. Eu quero ver se resolver derrite. Fazer um break, rapidinho. O Mota continua com a gente, não é isso? Então o Mota continua. É só pro Reginaldo. Senão o Reginaldo é muito bravo. Sim. Ele é mais bravo que o Alexandre de Moraes. Exato. Faz o break, Reginaldo. Caraca igual. Posso fazer só uma pergunta? Claro, Superman. É maravilhoso o teu Mota aqui. Mota, o Supremo criminalizou a opinião. Abre mais um. O Supremo agora inventou o crime de opinião, tá perseguindo manifestantes, que é no total arbítrio. E o fato dele dar esse foco e usar a Polícia Federal, a máquina da Polícia Federal, pra isso, também prejudica a Polícia Federal pra atribuições que ela deveria exercer em termos de competência, de pegar criminoso, pegar bandido, fazer operação de verdade contra bandido. E você enxerga que esse novo período aí, a partir do dia 1º de janeiro, vai piorar em termos de criminalidade por conta dessa relação entre executivo e judiciário? Ao invés de perseguir criminoso, vai perseguir jornalista e quem fala nas redes sociais e as tias do zap? Marco, esse é um processo que já vem acontecendo no Brasil também há bastante tempo. Faz parte da estratégia da turma da extrema esquerda, né? É colocar a população em confronto com a polícia. Então, essa estratégia deles tem duas partes. A primeira parte é dizer pra população, os policiais são maus, eles são corruptos, eles são brutos. Então, é a estratégia que a esquerda já repete no Brasil aí há 30, 40 anos. Faz parte desse pacote a tal desmilitarização da polícia militar, né? Você já deve ter ouvido isso. Sim. Muito. Por quê? A hierarquia militar, ela é uma blindagem contra a penetração ideológica nas polícias. Então, a esquerda, isso é um dos itens que vocês podem esperar. Em fevereiro, março, abril, vai vir aí um pacotão que vai incluir, com certeza, desmilitarizar a polícia militar. Então, essa é a primeira parte da estratégia. Fazer com que você, cidadão de bem, sinta repulsa pela polícia e se solidarize com os bandidos. A gente acabou de ver a primeira, um pedaço disso aí na história do repórter, né? A gente vê todo dia matérias da grande mídia que elas começam assumindo que uma determinada situação, que geralmente ocorre em comunidade, que a pessoa que morreu foi culpa da polícia, foi porque a polícia chegou atirando, né? É uma frase que a gente escuta toda hora. O ônus da prova é sempre da polícia, que tem que provar que ela fez tudo certinho. Aqui no Rio de Janeiro, aconteceram dois casos recentes. Um foi na operação para cumprir mandado judicial no Jacarezinho, em que a polícia foi recebida com uma situação de guerra lá, e os policiais reagiram, morreu um monte de criminosos, e o Ministério Público foi em cima deles, a mídia chamou de massacre. Eu tive até um aborrecimento aí, porque eu tive que ser mais enfático do que eu costumo ser a respeito desse assunto. Essa é a segunda parte, é a primeira parte, Marco. Colocar a polícia contra a sociedade. A segunda parte da estratégia da esquerda, quando ela consegue chegar ao poder, é usar a polícia para reprimir o único crime que a esquerda realmente é a favor de reprimir. Qual é o crime? O crime de opinião. Para esse, não vale nenhuma audiência de custódia. Para esse, não tem perdão, não tem saidinha. Quem for preso por causa de crime de opinião vai ter a pior sentença do Brasil. Então, mas isso aí, porque os caras estão nessa de falar dos bolsonaristas e tal. Agora tudo é bolsonarista, né? Tudo é bolsonarista, golpista. Tudo é golpista, bolsonarista, negacionista e tal, não sei o quê. Pegou esse esquema. A gente viu lá o Lewandowski falando, Não, cadeia, precisamos soltar a turma aí, porque, porra, ao invés de fazer cadeia, ele quer soltar os bandidos. Desencarceram. Beleza. Mentira, o negócio das armas. De 65, caiu para 40, com um monte de armas. Mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira. E quem tenta desmentir é o mentiroso. Isso. Se você não pensar igual ao que o cara pensa, você se transforma num bandido. É, você é criminoso. Porque você tem que pensar exatamente o que o cara pensa. Por exemplo, quem viu essa cena e não se solidarizou com o bandido e com a polícia? Não é um ser humano. Não é um ser humano. Não, você é um fascista. Então, você tem que pensar exatamente igual a eles. Senão, você vai em cana. Mas é isso, Mota. É uma ditadura. É isso. É isso. E é aí que eu acho, Emílio, com tudo que eu já vi acontecer, que o caldo deles vai entornar. Vai. Todo dia. Vai. Todo dia eu faço uma live, né? Dez e pouquinho, eu faço uma live. E uma das coisas que eu faço na minha live, eu leio as mensagens que as pessoas me mandam, né? É cada mensagem emocionante, Emílio. De gente de tudo quanto é lugar do país. As pessoas contando a sua experiência. Hoje eu li uma carta de uma senhora que disse o seguinte. Eu tenho cinco irmãos. Pela primeira vez, nós não vamos passar o Natal juntos. Por causa de tudo isso que está acontecendo no Brasil. De ontem para hoje, eu levei uma suspensão no Facebook. Porque acharam um vídeo antigo meu lá, botaram daquelas classificações malucas, me suspenderam, eu não podia mais fazer transmissão online. Durou um dia. Graças a Deus, eu reclamei. Hoje de manhã, o Facebook se pediu desculpa. Você vê como tudo não está perdido, né? Pediu desculpa, reativou. Agora, por que eu acho que vai entornar o caldo? Porque tem uma experiência pela qual a maioria dos brasileiros já passou ou vai passar. Que é ser vítima de um crime violento. É aí, é nesse momento que muita gente acorda. Porque você é assaltado, é agredido ou acontece coisa pior com você. Você vai à justiça buscar, né? Justiça, reparação daquele dano. E o que você descobre é o seguinte. A justiça vai cuidar é do bandido. Você que se vire. A melhor hipótese, se você não for morto, né? Se você não for ferido de uma forma grave. E isso é uma situação absolutamente insustentável. Até as pessoas que acham bonita a proposta da esquerda, que concordam com toda essa série de mentiras aí que a gente acabou de colocar, até essas pessoas um dia, inevitavelmente, vão ter uma arma apontada para elas. Ou para um filho, né? Ou para um namorado. E vão querer uma resposta para isso. O que elas vão encontrar vai ser ideologia pura. E do jeito que as coisas estão, corre até o risco de ir na delegacia reclamar do crime e sair de lá processada, né? Ou até presa. Porque eu não duvido nada que chegue um dia em que reclamar de um assalto passe a ser uma ofensa prevista em lei. É isso aí, a bigorna da realidade. E os gatinhos liberais, hein? Põe o Armínio aí. Põe o Armínio. Você viu o Armínio, Mota? Você é liberal, né? Ele era do novo. Você é liberal, mas não é gatinho. Tinha cabelo. Eu sou liberal conservador. Olha lá, olha lá. Eu sou economista. Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo. Mas agora eu estou com medo. Estou com medo. Olha os gatinhos liberais estão com medo, Mota. Mota, obrigado aí, hein? Olha, muito obrigado, Emílio. Eu quero aproveitar e dar os parabéns a vocês. A nós não, né? Porque vocês vão ter, vocês paulistas, Tirago na loteria, vocês vão ter como secretário de segurança o cara, que eu vou te dizer, é um dos mais bem preparados na prática e na teoria do Brasil. O Derrit. O Derrit. O Derrit. Então você já anunciou, já vamos receber. Vamos receber aqui o Derrit. Eu quero ver ele resolver os parques. Ah, eu quero ver. O Rio de Janeiro é zoado, né? O Rio de Janeiro é mais zoado. O Rio de Janeiro é difícil. O Rio de Janeiro é difícil. O Rio de Janeiro está tudo dominado. O Rio de Janeiro está tudo dominado. O Rio de Janeiro está tudo dominado.